Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fábio em Destaque. E no programa de hoje você vai ver como foi a entrega dos espadins aos cadetes da AFA. Fica com a gente e confira os destaques da semana de 8 a 14 de julho. Superação, espírito de corpo e coragem são algumas das expressões que fazem parte do dia a dia dos cadetes da Academia da Força Aérea, a AFA. Na sexta-feira, dia 8, 208 cadetes concluíram mais uma etapa rumo à realização de um sonho, tornar-se oficial da Força Aérea Brasileira. Em cerimônia militar realizada na Instituição de Ensino, que fica em Pirassununga, São Paulo, foram entregues os espadins aos integrantes da Turma Ártemis, símbolo que representa coragem, lealdade, honra, dever e pátria e que irá acompanhá-los ao longo dos quatro anos de formação. O Nota Air do mês de julho destaca o dia do nascimento do pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont. O brasileiro foi o primeiro aeronauta a alcançar a dirigibilidade dos balões e a voar em um aparelho mais pesado que o ar, com propulsão própria. O jornal traz também uma matéria sobre a atuação da FAB na Operação Ágata, realizada de 24 de maio a 4 de junho, que objetivou a integração e a articulação de ações das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e fiscalização da União, dos estados e municípios, fortalecendo assim as medidas de controle, fiscalização, repressão aos ilícitos, transfronteiriços e ambientais. Além disso, tem uma matéria sobre o dia do veterano da Força Aérea Brasileira. E no esporte, o time FAB segue se destacando. Militares da Força Aérea Brasileira conquistaram vagas no Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, que acontece na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 25 de julho. No total, o time do Brasil contará com a participação de 52 atletas. Entre eles, 11 são da FAB. O primeiro esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Falcão, sediado na Base Aérea de Natal, em Parnamirim, resgatou um homem com suspeita de acidente vascular cerebral em um navio panamenho, que seguia do Brasil para os Estados Unidos. O Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI, que é a organização da Força Aérea Brasileira responsável pela coordenação de missões aéreas, acionou o esquadrão após o contato do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Recife. Para o resgate, foi utilizada a aeronave H-36 Caracal, com uma tripulação de nove militares, sendo três pilotos, dois operadores de equipamentos, três homens de resgate e uma médica. A Força Aérea Brasileira vai receber no dia 26 de julho o primeiro KC-30, que será batizado como FAB 2901. A aeronave passou na Irlanda por um processo de substituição de pintura para a tradicional cor cinza dos aviões da FAB, e seguiu para os Estados Unidos, onde será recebida contratualmente. O avião é o primeiro do processo licitatório, vencido pela empresa Azul Linhas Aéreas, que prevê a entrega de dois modelos A-330-200, com o objetivo de suprir as carências operacionais da FAB em ações estratégicas, como reabastecimento em voo, transporte aéreo logístico e ajuda humanitária. E o FAB em Destaque de hoje fica por aqui, mas continue acompanhando as nossas notícias pelas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a semana que vem! Tchau, tchau!